Oi gente, aqui está instalando Missing Monsters, eu tinha desinstalado para instalar um negócio para fazer vídeo para vocês de jogos, daí eu tinha desinstalado ele um pouco, deixa eu abrir aqui Eu vou até começar tudo de novo, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí